Plantão MZ. Os corpos das vítimas no acidente em Maragogi, está previsto chegar às 17 horas. O corpo da mãe do vereador Tarcísio da Cultura será velado no Jardim Metropolitano. O velório da segunda vítima nessa tragédia, ainda não foi definido. Em contato com a família de Dona Fátima, via WhatsApp, informaram que nas próximas horas irão definir. Mais detalhes a qualquer momento. Quem marca o nosso tempo faz história e a notícia passa por aqui.